bom rapaziada eu já adianto que eu concordo com o pessoal do Bora Pro Racha é desespero Augusto Carreiras está desesperado Yuri Romão está desesperado Jorge Andrade está desesperado com o mercado da bola eu concordo com o pessoal do Bora Pro Racha eu vou trazer agora pra vocês aqui uma repercussão em relação a essa nova contratação do esporte do ponta Edson Negueba vindo aí do confiança e a gente vai finalizar com essa pauta aqui Ciel tem um sonho ainda de jogar com a camisa do esporte daqui a pouco a gente chega aí já adianto Ciel tem 41 anos beleza pelo fato da idade fica meio que inviável e até a circunstância da temporada é inviável mas assim joga mais do que muito menino de 20 anos 25 anos, mas muito mais é porque tem uma galera que acha que só pelo fato de Ciel estar jogando a Série D que não serve mais que é horroroso, que não presta quem fala isso é porque não conhece Ciel e não acompanhou Ciel nas últimas temporadas mas enfim rapaziada, primeiro vamos aqui passar pra um mini react trazer aqui a reflexão do pessoal do Bora Pro Racha em relação a contratação do Edson Negueba o título é no desespero o esporte acerta microcontrato quase em trava-lenga com o atacante Negueba futuro jogador do Ceará bom, vamos lá Recife falando que ele vai jogar no esporte este ano tá e aí ano que vem vem pro Ceará rapaz, eu fiquei assim como é que é aí, Klaus? o esporte está servindo de barriga de aluguel aí vai ficar com o jogador até o final do ano e o Ceará só vai ter o Negueba pro ano que vem dá pra entender essa história aí? Douglas, eu acho que dá eu vejo como desespero do esporte né eles estão com a dificuldade da saída do Juba não tem muitos atletas à disposição no mercado o mercado fechou praticamente da série A e B não dá pra contratar mais jogadores dessas prateleiras ou se tem jogador disponível são jogadores que não estão bem fisicamente né o Negueba vinha jogando no confiança era um destaque acertou um pré-contrato com o Ceará pra 2024 por que que o Ceará não aproveitou ele de cara? eu imagino que a projeção do Ceará hoje é que ele já tenha pontas suficientes iria inchar um elenco já inchado do Ceará né e aí o Ceará disse não, é melhor o Negueba entrar de férias agora e se apresentar em 2024 ao Ceará e tudo certo porque a temporada terminou pra ele o confiança não ficou entre os oito da série C mas ele foi o principal jogador do confiança né se você olhar os comentários o João Vitor Guabiraba que tá aqui no chat não me deixa mentir ele mandou vários textos lá da galera do confiança reclamando da saída do Negueba para o Ceará né de que ah, perdemos metade do time só com a saída do Negueba enfim muita gente lamentando a saída do Negueba e bom o Ceará ia aproveitar ele em 2024 o esporte deve ter monitorado também o jogador e das possibilidades que se tinha pra tentar suprir uma saída do Juba por característica talvez principalmente eles viram na situação do Negueba uma brecha de tentar encaixar ali um contrato de desespero mesmo até o final do ano com o atleta pra poder suprir uma deficiência uma carência que o próprio time do esporte esteja apresentando ou que tenha sido detectado talvez eles não estavam esperando eu acho que por um um vacilo deles a saída do Juba acho que eles não estavam contando com a saída do Juba ou não se programaram ou não se planejar o problema deles mas vejo aqui eu vou parar rapidinho tá gente é só pra passar aqui o contexto como é amador aí essa essa diretoria do esporte eu tenho que pegar leve né o amadorismo impera Augusto Carreira já sabia Yuri Romão já sabia Jorge Andrade já sabia todos já sabiam que Juba ia sair ao término de agosto terminou agosto terminou o contrato setembro Juba ia sair assim embora pro Bahia todo mundo já sabia disso e aí o que é que os caras fizeram contrataram o Peglo e eu falei pra vocês não é solução é uma aposta de um grande ponto de interrogação que eu não traria eu falei pra vocês lá atrás depois pra ponta esquerda contrataram o Michel Lima eu falei pra vocês uma palhaçada que fizeram com o torcedor do esporte Michel Lima jogou da segunda divisão do campeonato português mais uma contratação sem sentido e eu cansando de alertar cansando de alertar traz jogador consolidado não trouxeram então assim a diretoria sabia dos problemas mas sei lá o que bateu na cabeça deles e eu até agora não sei não dá pra decifrar é inacreditável tendo vários jogadores no mercado e a gente ia disputar contra temas inqualificáveis que não tem peso de camisa não tem peso financeiro tirando o Ceará tá? Ceará e Vitória Ceará e Vitória tem time ali o Ceará tem ali uma grana ali pra você tem um time vindo da Série A e tal dá pra gastar uma graninha ali e gastaram o Ceará por exemplo tava desesperado também no mercado e aí no desespero contrataram gastaram 3 milhões em Saulo Mineiro e 6 milhões em Barleta e foram boas contratações mas foram contratações na base do desespero ó meu irmão a casa tá caindo tá tudo dando errado vamos tentar trazer duas, três boas peças aí nessa janela pra ver se a coisa começa a engrenar minimamente Barleta tá conseguindo agregar em gols foi autor do último gol da vitória de Ceará contra o Criciúma então o Ceará tava desesperado no momento certo enquanto existia a possibilidade de contratar jogadores ali de julho até agosto até o início de agosto já o esporte bateu o desespero quase que no momento que era irreversível você contratar bons jogadores já quando você só pode contratar os jogadores desempregados que tão um bom tempo aí sem jogar tá dois, três meses sem jogar e aí naturalmente sem ritmo de jogo sem um condicionamento físico interessante ou jogadores da série CD e já adianto Negeba não é solução de nada Negeba infelizmente meu amigo eu torço pra que você dê certo que seja espetacular sua passageira que eu torço demais mas não é solução de nada eu espero que se torne seja o novo Messi sei lá o novo Neymar não sei mas não é solução né gente infelizmente essa diretoria é muito amadora Augusto Carreira Jorge Andrade meu Deus é muito fraco mesmo tá bom mas vamos continuar aqui tá eles sabiam mas eles não se prepararam pra você ver o amadorismo como é aqui no esporte e isso aí não é esse ano não tá faz acho que uns 10 anos que tá assim vejo como um movimento de desespero total da diretoria do esporte não vejo de outra forma não tem como ver de outra forma levar um jogador que tava de férias acertado com o Ceará pro próximo ano pra poder encaixar ali os 13 rodadas de série B eu acho meio doido mas enfim vejo dessa forma tem gente que vai ver e dizer que ah o Ceará tá vacilando eu não vejo eu não acho quando você tem de pontas Barleta Eric não sei quem não é que eu não ia jogar entendeu então eu vejo muito mais não pede tanto o Puga não pede tanto o Pedrinho aí tem o Barleta tem o Eric tem o Janderson aí tem o Saulo tem o Saulo joga de ponta também então assim detalhe todos esses pontas aí exceto o Janderson que eu não curto muito todos esses hoje seriam titulares do esporte Barleta titular Eric titular Saulo Mineiro titular e Puga titular Eric Puga seria titular do esporte pra vocês verem né como o Ceará tem um alenco mais qualificado do que o nosso o Ceará tem pelo menos ali uns seis sete jogadores tranquilamente ali só de ponta está pra ser titular hoje no esporte hoje esse é o cenário infelizmente por quê? porque a diretoria do esporte quis isso aí é muito difícil pro Negeba chegar e jogar logo de cara aqui no Ceará talvez no esporte por esse movimento de tanto interesse assim do esporte por ele primeiro que a gente vai conseguir avaliar o jogador né que ele vai estar jogando ou pode até se valorizar pode ser um ativo que o Ceará nem nem tenha ele em mãos nunca joga pelo Ceará mas o Ceará ganha uma grana ganha milhões com ele entendeu o futebol é assim cara futebol também é um negócio né pra galera que defende com inhas e dentes que tudo tem que ser negócio futebol é um negócio então sim pode ser que ele se destaque no esporte e quem vai ganhar e lucrar com ele é o Ceará entendeu então eu acho que é um movimento assim é um movimento realmente de desespero do esporte pra tentar suprir uma carência ali da ausência de algum ponta deles que não tá rendendo tipo o Labandeira não tá bem o Edinho não tá bem eu vi que o Edinho é muito criticado lá aquele Edinho é mesmo Edinho é horroroso viu gente Edinho meu Deus do céu só de pensar dá raiva mesmo bom tem todo o complemento aí deles mas o foco central já foi passado aqui tá eu vejo que é um movimento de desespero mesmo no mercado da bola e pro Ceará nesse momento não tem muito sentido por razões óbvias o Ceará já tem 500 pontas aí que contratou inclusive nessa própria janela aí o Ceará contratou vários pontas já tem vários pontas antes mesmo dessa janela então não vejo muito sentido o Ceará trazer pra agora pra ontem mais um ponta promissor do confiança da Série C não vejo muito sentido já tendo uns 500 assim no elenco é melhor que ele vá pra algum outro clube da Série B que no caso é o Esporte eu acho que ele vai ter minutagem ali mas é aquilo né gente aguardar a torcer pra que dê certo tá bom agora vamos passar pra outro ponto importante aqui é mais uma pauta relacionada a não é nem especulação de mercado da bola tá mas é só uma curiosidade aí né Ciel aos 41 anos Ciel revela o sonho de jogar no Esporte quem sabe um dia isso não aconteça e aí eu quero trazer pra vocês só todo o complemento aí da matéria do NE45 créditos aí pro pessoal do NE45 é o seguinte meus amigos aos 41 anos tal Ciel revela o sonho de jogar no Esporte tal e ele complementa eu estava no Santa Cruz e ficava olhando meu irmão jogando no Esporte tinha um sonho de jogar ao lado dele lá na verdade até hoje meu sonho é jogar no Esporte mas nunca tive essa oportunidade quem sabe um dia isso não acontece esse sonho eu acho que não vai ser tão provável assim não viu Ciel porque 41 anos já o Esporte nesse momento já tem 2, 3 centroavante Love Diego Souza que ainda não estreou e Gabriel Santos então não tem muito espaço nesse momento até teria antes no meio da janela acho que seria até válido teoricamente tentar dar Gabriel Santos pro Ferroviário meter uma pala lá pro Ferroviário que Gabriel Santos é bom e trazer Ciel Ciel é muito mais jogador do que Gabriel Santos tá muito mais e muito mais jogador do que Kaique mesmo ele com 41 anos tem boa bola parada finalizador de pênalti nato finaliza muito bem de fora da grande área tem excelente passe excelente movimentação ah mas ele não é jogador de Série A óbvio que não da Série B seria um jogador ali pra ser um jogador pra compor elenco né e por falar em Série B ano passado na Tombense ele fez 10 gols jogou 43 jogos ao todo ali além de Série B fez 18 gols e só na Série A em 29 jogos ele marcou 10 gols com a camisa da Tombense é bom centroavante nessa temporada tem 36 jogos 21 gols 2 assistências na Copa do Nordeste 8 jogos 4 gols Série D 10 jogos 10 gols o Ferroviário que subiu pra Série C tá Copa do Brasil 2 jogos 1 gol assistência no Cearense 9 jogos 5 gols é um cara goleador é um goleador que chegaria hoje no esporte e ele estaria como um reserva meteato de Vagner Love entrando no segundo tempo e ajudando muito mais a dinâmica mas enfim óbvio que hoje Ciel não tem mercado né pro esporte hoje né dia 5 de setembro hoje infelizmente aí pro Ciel não vai dar e seria um jogador interessante pra compor elenco seria interessante poderia dar errado óbvio poderia mas tecnicamente falando muito mais jogador do que o Gabriel Santos e do que o Kaique seria interessante pra compor elenco mas acabou que não deu até porque o esporte nunca foi atrás também de Ciel e tal já jogou no Ceará no próprio Ceará e tal não vale nem a pena não tem muito o que falar é só passar a informação pra vocês e que ele não é um jogador ruim apesar da idade tem boa dinâmica e é bom jogador ainda pra uma série B ainda dá pra queimar uma lenhazinha ano que vem não sei né 42 anos já não sei o tempo é que vai dizer mas que é bom jogador é viu bom gente tamo junto abraço aí pra todo mundo a gente volta aí mais tarde valeu